Fala pessoal, eu sou Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para iniciantes e em tempos de mineração difícil eu vou te ensinar como se faz overclock das placas NVIDIA no HiveOS, para quem não sabe o que é overclock é uma otimização nas placas para que elas rendam mais na mineração então eu estou aqui no site do HiveOS, eu vou clicar nessa opção sign in e aí eu vou fazer login na minha conta aqui no HiveOS tem aqui o meu usuário e minha senha, vou clicar na opção login e vou entrar na minha conta no HiveOS nesse momento a minha rig está sendo inicializada, ela está com consumo de 486 watts se você não sabe como utilizar o HiveOS, eu fiz um vídeo no canal recentemente esse HiveOS nova versão tutorial passo a passo para rigs de mineração nesse vídeo de 1 hora e 8 minutos eu explico desde a instalação do HiveOS até a configuração e a mineração de mais de uma moeda se você quiser saber também outras opções de mineração com HiveOS é só você vir aqui no canal e digitar no campo de busca do canal, clicando na lupinha digitar HiveOS eu fiz já diversos vídeos mostrando mineração com HiveOS você vai encontrar aí no canal esses vídeos, ok? o objetivo desse vídeo agora é apenas mostrar como você faz overclock nas placas de vídeo nessa nova versão do HiveOS que eu mostrei no último vídeo aí para você então assim que você entra na sua conta lá no HiveOS, no site HiveOS.farm você clica aqui no nome do teu, na palavra workers, né? e aqui olha, eu tenho a Judite que é a minha rig de mineração, meu worker aqui e tenho aqui na parte superior a opção overclocking profiles é aqui que eu vou clicar para fazer overclock nas placas bom, a primeira questão que você precisa definir é quais são os valores que você vai usar para overclock nos vários parâmetros que você tem aqui na área de overclock, tá? clicando em overclocking profiles, não tem nenhuma opção de overclock aqui definida tem uma opção padrão, ó, default config, que ele usa para qualquer algoritmo de mineração então o que eu vou fazer aqui? eu vou clicar nesse sinal de mais para criar um novo perfil de overclock eu vou fazer overclock das minhas placas para cada algoritmo individualmente hoje eu vou fazer para o algoritmo ethash ou seja, para o algoritmo da moeda Ethereum, Metaverse, Ethereum Classic e outras moedas que tem esse algoritmo ethash eu vou clicar nessa opção aqui nesse sinal de mais para criar um novo perfil vou aumentar o zoom para que você consiga visualizar um pouco melhor e aí aparece essa telinha, tá? a primeira coisa que você tem que fazer é escolher o algoritmo e aí você clica nessa setinha aqui onde está escrito algo e tem todos os algoritmos aí eu vou fazer para os algoritmos olha quantas moedas que tem esse algoritmo ethash que é o algoritmo da Ethereum, né? eu clico no ethash, olha lá, selecionei esse algoritmo então a otimização que eu vou fazer é para moedas com esse algoritmo ethash aqui embaixo tem o tipo de placa de vídeo tá no NVIDIA, se eu clicar vai para o AMD se eu clicar de novo vai para o NVIDIA olha, tá do lado do NVIDIA, né? core clock são os parâmetros que eu vou definir core clock, memory clock, funk, a velocidade das ventoinhas dos coolers, né? das placas e o power limit bom, você encontra na internet para cada moeda você encontra certos parâmetros que algumas pessoas testaram e eu não vou detalhar muito esses parâmetros aqui mas esses parâmetros que eu peguei para as minhas placas eu tenho 7 GTX 1080 Ti e uma GTX 1080 esses parâmetros para moeda Ethereum, por exemplo praticamente dobra o poder de mineração das placas, tá? então eu vou fazer o seguinte vou pegar minha colinha aqui e tenho aqui, ó o core clock 100 então eu vou pegar esse valor 100 vou colocar aqui no core clock na verdade não deu para colar ele não está aceitando copiar e colar, né? então eu vou colocar 100 o memory clock eu coloquei da seguinte maneira eu tenho 8 placas 8 GTX 1080 7 GTX 1080 e 1 GTX 1080 Ti então o memory clock para as GTX 1080 Ti eu vou usar 950 já para as GTX 1080 para a GTX 1080 eu vou usar 800 então como eu tenho 8 placas olha, as 4 primeiras são GTX 1080 Ti então eu vou usar 950 então eu vou lá eu coloco 950 se todas fossem GTX 1080 Ti bastava colocar o 950 uma vez mas como eu tenho uma placa diferente eu tenho de fazer colocar o valor do memory clock da primeira o valor do memory clock da segunda o valor do memory clock da terceira o valor do memory clock da quarta agora vem 800 que é o valor do memory clock da GTX 1080 agora mais uma GTX 1080 Ti mais uma GTX 1080 Ti e mais uma 950 para a última GTX 1080 Ti então veja eu estou definindo cada valor do memory clock separado por um espaço porque eu tenho uma dentre elas que é diferente que é a GTX 1080 cujo memory clock eu vou usar 800 FAN é a velocidade do giro da ventoinha dos coolers eu vou usar 90 para as GTX 1080 Ti e 95 para a GTX 1080 então eu faço da mesma forma 90 90 90 e 90 para as 4 GTX 1080 Ti 95 para a GTX 1080 90 90 90 e 90 para as outras GTX 1080 Ti né power limit qual o power limit que o pessoal do HiveOS sugere sugere 200 para a GTX 1080 Ti 150 para a GTX 1080 Ti então eu vou usar essas medidas 200 para a primeira segunda terceira e quarta GTX 1080 Ti 150 para a GTX 1080 200 200 e 200 para a GTX 1080 Ti bem esse último parâmetro você não precisa mexer agora vem uma parte muito interessante se você marca essa opção turn off LEDs ele apaga os LEDs das suas placas de vídeo para você economizar energia tá não funciona para todas as placas de vídeo então você vai ver que se você tem placas de várias vários fabricantes ele vai apagar os LEDs da maioria mas um outro fabricante não você não consegue apagar os LEDs eu vou sempre marco essa opção porque eu não quero que as minhas placas de vídeo fiquem acesas lá fica bonito mas eu não quero que fique consumindo energia elétrica e agora atenção para o que eu vou dizer tá eu mostrei no canal há tempos atrás um recurso chamado Ogodden Etherlardment Pill é um recurso que aumenta muito o poder de mineração só que só funciona para GTX 1080 e GTX 1080 Ti como eu tenho GTX 1080 e GTX 1080 Ti eu vou marcar essa opção então eu estou ativando essa pílula esse software esse recurso que vai aumentar muito o poder de mineração das minhas placas olha se eu usar essas medidas de overclock para minhas placas GTX 1080 Ti e GTX 1080 e ligar o Ogodden at Lardment Pill eu consigo praticamente dobrar o poder de mineração das minhas placas para mineração do algoritmo ETHASH que é do Ethereum e de outras moedas ok feito isso eu clico na opção Save para salvar esse perfil e toda vez que eu for minerar uma moeda cujo algoritmo é ETHASH automaticamente será aplicado esse perfil de overclock que eu criei aqui nessa opção overclock em profiles se você quiser criar perfis de overclock para cada tipo de algoritmo você deve clicar novamente no sinal de mais escolher aqui em algo um novo algoritmo por exemplo aqui Equihash para Zclassic Zcash e assim por diante e aí você cria um perfil aqui colocando valores específicos para cada um desses parâmetros core clock memory clock e assim por diante onde você consegue esses valores de overclock geralmente na internet existem valores que pessoas já testaram para cada algoritmo então você tem de procurar para a sua placa de vídeo para o seu tipo de placa de vídeo e também para as moedas que você quer minerar existem valores de parâmetros diferentes para cada uma das moedas eu vou deixar aí para você vou deixar a configuração de overclock que eu já testei para vários perfis de placa nvidia que eu peguei na própria documentação do HiveOS vou deixar aí valores para os perfis da GTX 1060 1070 1080 os parâmetros para cada um memory clock core clock memory clock vou deixar na descrição do vídeo para você para AMD eu não conheço porque eu não tenho placas AMD então não consegui testar para te deixar algumas configurações confiáveis aí bom se você quiser saber como minera com o o HiveOS então você vai lá no canal e assista o vídeo que eu fiz há pouco tempo aí vou clicar em vídeos aqui para te mostrar esse vídeo aqui HiveOS nova versão tutorial passo a passo lá eu ensino desde a instalação até como você configurar o wallet faz a ligação com a pool minera e acompanha os resultados o objetivo desse vídeo foi apenas mostrar o processo de overclock criou o perfil para um determinado algoritmo a aplicação é automática quando começar a minerar este algoritmo espero que tenha te ajudado se você fizer overclock com valores bons você vai conseguir um rendimento melhor das suas placas nesse momento que não está fácil minerar convido você também a entrar nos nossos grupos de whatsapp e telegram nós temos aqui de whatsapp nós temos o grupo para masternodes para mineração nós temos vários grupos para trading para vendas se você quer vender produtos relacionados a mineração moedas tem também para ICOs caso você tenha interesse em saber trocar informações sobre ICOs trading tem várias mineração tem vários grupos vendas nós temos também alguns grupos aqui para iniciantes dois grupos BTC iniciantes um e dois para quem está começando e quer informações básicas temos também no telegram os mesmos grupos mineração trading masternode vendas iniciantes airdrops e ICOs nós separamos por grupos porque você pode entrar no grupo que você quiser gratuitamente a comunidade é muito ativa agradeço os administradores do grupo Sancler Júlio Fred Cesar uma galera um pessoal fera que sempre dá uma assistência uma ajuda para a gente aí vou deixar na descrição do vídeo como você faz para entrar nos nossos grupos de whatsapp e de telegram se você gostou dê um like participe do canal você sabe que esse canal aqui é para te ajudar se tiver dúvida deixa aí que eu sempre vou procurar te ajudar para você lucrar um pouco mais mesmo nos momentos difíceis nesse mundo das criptomoedas grande abraço então e até o próximo vídeo